O porto de Imbituba registrou em junho a maior movimentação mensal da história. Foram 554 mil toneladas. A instalação portuária teve um crescimento de 14% no primeiro semestre de 2018, comparado ao mesmo período do ano passado. O destaque foi para a movimentação de contêineres, que apresentou um aumento de 90%. O principal responsável por isso é o desempenho da linha Ásia, que passou a atuar no porto desde setembro de 2017. Além disso, a exportação de bois vivos para a Turquia e o primeiro embarque de arroz em casca realizado em maio também contribuíram para o crescimento do porto. As operações de exportação e importação também tiveram um incremento de 12%. E a navegação de cabotagem e transporte entre portos do país subiu 15%. Os bons resultados refletem na retomada do desenvolvimento econômico da região sul. A expectativa é que o porto mantenha os bons índices em 2018 e possa terminar o ano com recorde de movimentação, alcançando 5 milhões de toneladas e registrando um crescimento de 10% em relação a 2017. . . . .